Olá, estamos aqui mais uma vez para responder mais uma pergunta que recebemos pelas redes sociais. A pergunta é a seguinte, essa pessoa ela trabalhava, trabalha numa escola de educação infantil. Ela adoeceu e recebeu um atestado médico de 5 dias. Ao enviar esse atestado para a escola dela, a escola recusou, dizendo que só aceita atestados médicos de hospitais ou clínicas públicas. Não aceita de hospitais particulares. A primeira incoerência é que o próprio hospital, segundo ela aqui, a própria escola, dá plano de saúde para ela ter acesso ao hospital particular. Só que para ela atestar e provar as faltas dela, justificar as faltas dela de 5 dias, ela precisa ir em um hospital público. Então ela me perguntou se isso é legal ou não. Minha cara, isso é totalmente ilegal. O que eles podem fazer é questionar a veracidade desse atestado. E aí sim, ir junto ao médico e verificar se realmente são verídicos os fatos e as declarações ali. Mas é totalmente incabível a exigência de uma declaração médica, um atestado médico público, para justificar a sua ausência dos 5 dias. Espero ter te respondido. Se você tem dúvidas, mande para a gente, vai ser um prazer te responder. Acesse geovanesantos.com.br Estamos à sua inteira disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.